O museu na minha terra natal foi onde eu nasci e fiz praticamente a minha infância quase toda e quis também dar uma oportunidade a todos os madeirenses por fazer o museu cá na Madeira porque foi onde eu cresci, onde tenho praticamente a minha família toda e é algo também principalmente para os meus fãs, para eles verem um pouco mais de perto aquilo que eu conquistei ao longo da minha carreira, os troféus que eu conquistei ao longo dos meus 11 anos de profissional espero ganhar mais para o futuro, obviamente Qual é o troféu que lhe falta conquistar? Não vou mencionar um troféu só, acho que eu falo sempre num global acho que tenho muitas coisas para conquistar, tenho apenas 28 anos não vou mencionar um prémio só porque desejo ganhar mais prémios Se a bola do Ouro vier, é um progresso, não tem espaço